Gente, estou com minhas ferramentas aqui Uma pá E um rastel Eu vou limpar o pátio De dentro aqui de casa Que tem muito cocô Muito, muito cocô mesmo Né? E Vou limpar aqui na frente Também do lado de fora do pátio Porque tem muita fruta caída E aí fica feio E junta muita abelha Muita mosca E se não o Giuseppe também pisa em cima de uma resbala E cai e acaba se machucando Então se você gosta desse tipo de conteúdo Que é bem satisfatório depois que está pronto Deixe seu like Se inscreve no canal para me ajudar Para fortalecer o canal E assiste o vídeo comigo até o final E aí fica Out of my nightmares, see me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really noticed what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you can get it with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed but you keep me on read Everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead And I stay dead, baby you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares, see me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead And will you get bored again? So if I play dead, will you regret Everything that you did, that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by you I wish when I ever saw you Gente, eu tô limpando o nosso pátio aqui Como vocês viram que eu desbastei um pouco ali, né? Aquela planta E os inclinos tinham cachorro aqui dentro do pátio Aí agora eu tô limpando o cocô Por causa do Giuseppe, né gente? Uma porque a gente não... Por nós mesmos não gostaríamos de ter cocô dentro do pátio E outra que tem o bebê, né? Aí, imagina, vem ele aqui Botar a mão e brincar com isso daqui Botar na boca ainda Olha só a quantidade de cocô que tem Tá bem difícil de rastelar Porque o rastel, ele imprensa Ele fica tramado nessas gramas E eu tô sofrendo pra conseguir rastelar ele Mas eu vou conseguir E eu vou conseguir E eu vou conseguir Ó aqui Não tem cocô Aqui tá limpinho, ó gente Muito cocô eu tirei Muito Ó Tudo limpinho Agora eu não sei o que nós vamos fazer Meu marido quer plantar grama, mas Demora muito pra plantar grama Demorar pra plantar? Não, demorar pra crescer, né? Por causa do barro Porque senão O Giuseppe vem E aí sabe como é que é, né? Criança Eu queria colocar a brita Mas vai dar muito E é como todo mundo sabe, né? A nossa mudança ainda não veio Ela vai vir Segunda-feira, dia 11 Então Tudo é gasto, né gente? Nossa senhora, tudo é gasto Ó, aqui tá bem limpinho Olha que legal Essa batata Quando a gente foi embora Ela era pequena Aqui também tinha muito cocô Muito cocô também Rastelei tudo Aqui eu não gravei pra vocês Porque eu não ia gravar Mas Pensei por que que não Ó Nosso coqueirinho também Que no tour Aí pela casa Eu disse pra vocês Que ele era bem pequenininho, né? Olha só como ele tá Bem grande Ó Aqui Eu acho que Meu marido vai Botar a brita Ou concretar Porque Aqui é a frente Nós temos todo O pátio cercado Só que Ali é o portão, né? Ali Ali é o portão Aqui é a frente da casa E A gente tem Um outro portãozinho ali, ó Que daí dá pro pátio cercado Também ali pro fundo Que aí qualquer coisa Eu fecho o portãozinho ali Pro Giuseppe não ir pra lá, né? Mas daí esse lado aqui Esse barro aqui Aí eu não sei como é que nós vamos fazer Mas o principal Que era pra fazer aqui dentro Que era rastelar aqui Os cocô Eu fiz Aqui é na frente da casa, ó E aqui tem muito pé de fruta E eu vou ter que rastelar aqui também Ó Olha só a quantidade que tem, gente Também Olha só a quantidade que tem Tem muito Aí eu vou ter que rastelar aqui também Porque uma Porque precisa, né? E outra porque Giuseppe pisa nessas bergamotas Aí ele resbala e cai E aí E aí Tchau. 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 Vocês lembram como é que estava? Olha aí, ó. Isso dá um serviço, gente. Eu lembro de quando morava aqui. E eu detestava limpar. Mas é preciso, porque junta abelha, junta mosquito. Fica feio, né? E assim, limpinho, fica tão bonito, tão bonito. Ó. Mas cansa. Cansa fazer isso. Vou pegar daqui de cima pra vocês verem. E tudo isso é bergamota, ó. É muito pé de fruta. Bem na frente da casa, ó. E aí precisa limpar. Esse foi o vídeo de hoje, limpando o pátio, né? Agora, morando aqui no interior, aqui fora, vou precisar fazer isso sempre, né? Por causa das frutas, na época de fruta. E depois, na época que cai tudo as folhas. Aí o tendel também é grande. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e... E aí... E aí...